Boa tarde a todos, a todos os irmãos que estão na live, a todos os irmãos radio-ouvintes como dizem, que estão ouvindo essa mensagem, a qual Deus colocou em meu coração uma passagem muito conhecida e até hoje de manhã eu estive ali na casa de recuperação e o meu irmão Paulo, ele colocou algo no meu coração e Deus havia falado com ele e eu quero passar aos irmãos e está aqui dentro desta parábola do filho pródigo, em nome de Jesus, você que quer acompanhar-nos, Deus tem uma palavra para o teu coração, é Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo número 15 versículo número 11 para nossa meditação nesta tarde e disse, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence e ele repartiu por eles a fazenda e poucos dias depois o filho mais novo ajuntando tudo partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, eu vou pegar a parte final do versículo né, agora no 31 aqui na parte final do versículo 31 né, e ele disse filho para o mais velho, resumindo irmãos, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas, ele disse para o mais velho, mas era justo alegrarmos e folgarmos porque este teu irmão que era o mais novo estava morto e reviveu e tinha se perdido e achou-se, somente até aqui, eu não sei irmãos quanto tempo faz, eu estou falando aqui com pessoas que já serviram e conhecem a Deus quanto tempo faz que você já não consegue mais orar ou meditar em uma palavra ou até mesmo se separar para fazer um dia do Senhor, um jejum, eu não sei quanto tempo faz que você já não tem mais força de vir a igreja, porque querendo ou não igreja é lugar de nós fortalecermos nos no Senhor, eu não sei quanto tempo e quantos anos já faz que você não busca mais no Senhor, que você não tem força mais de lhe dirigir uma oração e sentir a presença de Deus e nós sabemos que o nosso Deus, ele está em todo lugar, sob a face dessa terra, no universo, não temos para onde fugir da face do Senhor, se você não quiser ouvir esta mensagem que Deus tem para você, Deus vai levantar outro porque ele nos ama, o Senhor nos ama profundamente e este amor de Deus para conosco é incondicional, não tem explicação e a palavra que Deus coloca em meu coração, irmãos, que na realidade o Senhor entende o teu coração entende as tuas forças e limitações, o Senhor entende até teus desvaneios, as suas quedas, os escorregões que você teve que o Senhor, ele entende, ele entende a sua fraqueza, ele entende o que você até as afrontas tenha enfrentado, às vezes de pessoas que se levantaram, às vezes de alguma palavra que não foi até por intenção de magoar, mas acabou magoando, acabou machucando o seu coração e isso fez com que você viesse querer até pegar raiva e sair da presença de Deus ou sair da igreja, mas eu venho com esta palavra nesta tarde porque o diabo, ele existe, irmãos, e a Bíblia diz que ele não está preso, viu? Ele está solto, porque a palavra do Senhor diz lá no nosso irmão apóstolo Pedro diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando, buscando a quem pode tragar, diz a palavra sabemos que o diabo, ele é o príncipe das potestades, sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira, sabemos que ele é o Deus deste século, ou seja, é ele que tem dominado a mente dos homens que não servem a Deus, é ele que tem dominado esta política corrupta, podre, que existe sobre a terra, porque esse sistema, o mundo jaz no maligno e se você for observar, ele tenta provar que Deus não existe, e assim de certa forma ele também aparentemente parece que não existe, mas é ele que nos induz a errar, é ele que nos induz a pecar contra Deus, e eu vejo, irmãos, que os jovens nos dias de hoje estão sendo muito retalhados pela mídia, por esse sistema, a qual os jovens não tem forças de virem à igreja, a qual os jovens viram às vezes a sua mãe ou seu pai sofrerem, e hoje eles ficam rebeldes, eles passam por isto, e aí cria uma mágoa em seu coração, a ponto de que hoje até ele ir para uma vida de bandidagem é mais fácil, para uma vida de perdição, por quê? Porque ele passou por situações, ele viu situações que fizeram com que o seu coração se distanciasse, ou até nem cresse mais em Deus, hoje em dia o diabo tem minado a mente dos jovens, tem facilitado para as mulheres que vendem o seu corpo nas esquinas, porque elas não tem força de sair de onde estão, é fácil, fica fácil para elas, fica fácil para eles, que eles estão fazendo este mal, eles conseguem fazer o mal com mais facilidade, porque é difícil irmãos, você vira a igreja, mas você querer algo lá fora, está sendo fácil, eles, com facilidade do diabo, se perdem facilmente, e não tem quem coloque, ou que nos dê conselho para eles, ou talvez hoje eles se revoltaram tanto, que não querem mais ouvir, e o que Deus coloca em meu coração, que assim como este jovem, aqui nesta passagem do filho pródigo, era em seu coração, ele dizia, eu preciso tornar-me independente, eu preciso sair da casa do meu pai, e tudo o que o pai dele tinha, automaticamente já era dele, então ele pediu a sua parte, desta herdade, ele saiu, a Bíblia vai dizer que então ele começa a viver dissolutamente, gastando tudo o que tinha, não daria mais ele valor aquilo que ele possuía, porque o pai que havia lhe conquistado, gastou tudo, se perdeu, talvez não tivesse nem mais jeito para ele, mas um dia, o que ele tinha, foi embora, o que ele possuía, acabou, eu quero que você entenda que, tudo o que nós temos nesta terra é passageiro, tudo o que nós possuímos, nesta terra, por bênção e permissão de Deus, não vai subir conosco, irmãos, nós temos que nos apegar a Deus, buscar o Espírito Santo de Deus, porque sem o Espírito Santo, nós tornamos-nos maus, e nós somos maus, a não ser somente pelo Espírito, nós não precisamos de, como as pessoas fazem culto de vitória, para ter resposta em casamento, para ter resposta de ter um carro, pagar uma dívida, não, irmãos, o que nós precisamos é buscar a presença do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, se nós ouvirmos a sua voz, nós seremos guiados em toda a verdade, não nos deixar sermos enganados, ele vai fazer nós buscar primeiramente o reino dos céus, e todas as justiças, e essas demais coisas, tanto como o casamento, tanto como um bom carro, que todo mundo quer conquistar, não é errado, não é pecado, mas nós temos que sempre priorizar a Deus, sempre colocar a Deus, antes de todas as coisas, vai dar um passo, consulte a Deus, abrir uma porta de emprego, consulte a Deus, para ver se Deus está nele, as coisas têm acontecido, consulte a Deus, assim como antigamente o povo de Israel, antes de ir a uma batalha, nós vamos ter por exemplo, o próprio rei Davi, ele buscava uma resposta de Deus, devo eu ir à guerra, ou devo eu me defender, e esperar eles vir até mim, e Deus o respondia, e nós queremos fazer pelas nossas próprias vontades, pelos nossos próprios desejos, o nosso próprio querer, e é isso que as vezes nós nos arrebentamos irmãos, porque nós não buscamos a Deus, para tomar uma decisão, para fazermos uma escolha, não faça essa escolha, sem antes você, nem que você corra para a igreja, nem antes que você corra, para pessoas que olham, e não tome uma decisão preceptada, porque o que você planta hoje, você vai colher amanhã, e a Bíblia diz que se nós plantarmos na carne, nós colheremos corrupção, mas se você plantar no Espírito, diz a palavra, que você colherá a vida eterna, bendito seja o nome do Senhor, e rei da glória, e esse rapaz, precipitadamente, ele saiu do conforto da casa do seu pai, nós sabemos que o pai aqui representa Deus, nós sabemos aqui, que ele se afastou, e Deus, o seu pai o permitiu, não segurou ele, porque ele sabia que, o seu filho ia aprender uma grande lição com isso, e de certa forma, quando ele gastou tudo que tinha, que possuía, sabe nesse momento, que você não tem mais amigos, porque quando acaba o dinheiro, acaba o amor, no mundo é desta forma, porque eles não sabem amar de verdade, esse amor que Deus tem em nosso coração, que é tudo na base de interesse, não vamos generalizar a todos, mas na maioria das pessoas são assim, isso que falta, que é o amor de Deus, o amor de Cristo em nossos corações, então ele gasta tudo, perdeu tudo que tinha, tudo que possuía, ele perdeu, e ele pensa consigo, até a ponto dele, querer comer, comidas, de porcos, ele não chegou a comer, porque ninguém lhe dava nada, nem as comidas, que os porcos comiam, ele comia, mas ele desejava, olha a ponto, que Satanás faz na vida de um homem, sem Deus, ele humilha, ele faz a pessoa, medingar, ele faz a pessoa, viver de uma forma, mais humilhante possível, sabe por quê? Porque Satanás, tem raiva de nós, nós somos a imagem, semelhança de Cristo, ele quer manchar a imagem, semelhança de Cristo, em nossas vidas, ele quer destruir, porque a Bíblia, compara Satanás, a um ladrão, que vem não somente, roubar, matar e destruir, mas o nosso Jesus, ele se manifestou, para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância, diz a palavra do Senhor, nesta tarde, bendito seja Deus, bendito seja, o nome do Senhor, e uma hora, irmãos, ele caiu em si, e é por isso que eu quero trazer, esta mensagem, para que essas pessoas, que estão no beco, falados, encruzilhadas, elas um dia, que nós venhamos orar, para que elas também, venham cair em si, para que elas venham reconhecer, que há um Deus, que lhes ama, que há um Deus, que pode todas as coisas, que para Deus, como dito aqui, nesta tarde, nada é impossível, louvado seja Deus, ele caiu em si, na casa do meu pai, há muitos empregados, muitos trabalhadores, eu chegarei a meu pai, e eu direi a ele, que nem, seu filho, mas, eu vou querer, ser como um dos seus, trabalhadores, dizer a ele, que eu pequei contra ele, que eu pequei contra a casa, contra os céus, houve um reconhecimento, no coração, do seu filho, ele caiu em si, nós temos que orar, para que esta geração, ela caia em si, para que ela desperte, deste sono, que o que Deus, tem para nós, é muito, melhor, e mais importante, do que 5, 10 minutos, de prazer, bendito seja Deus, e sabe o que, me chama a atenção, que quando ele volta, quando ele volta, o pai, já estava, esperando, esperando, eu, eu, não sei, o que você cometeu, mas, para Deus, isso não é nada, para Deus, ele lança isso, lá na profundeza do mar, Deus está nos dando, nesta tarde, irmãos, mais uma oportunidade, de saber, que só ele, é o caminho, a verdade, e a vida, que somente Jesus, tem o poder, de nos tirar, talvez, da situação, que você esteja, vivendo hoje, talvez, pelo problema, que você tem passado, e não são poucos, os problemas, que se levantam, contra a vida, até daqueles, que estão em Cristo, porque Jesus, ele fala em sua palavra, nos dizendo, que nós seríamos odiados, por causa do nome, do Senhor, que mais, de pressa, aconteça, ou de repente, de Deus, como dito, no testemunho, aconteceu comigo, e eu creio, que vai acontecer, contigo, também, para a glória, do nome, do Senhor, para a glória, de Deus, não desista, porque o pai, estava esperando o filho, e o filho, ao retornar, à casa do pai, o pai o recepciona, e como ele recepciona, o seu filho, da melhor maneira possível, dando-lhe, a sandália, que era uma representação, que somente os escravos, andavam descalços, nas suas fazendas, mas ele estava dizendo, ei, eu te libertei, eu lhe darei, uma sandália, o anel, que é uma autoridade, as vestimentas novas, que são as vestimentas, as vestimentas espirituais, Deus está de braços abertos, nesta tarde, lhe aguardando, Deus está aí, você que está aí, e precisando de uma resposta, da parte de Deus, quem disse para você, que acabou, que está tudo terminado, Deus falou para você, Deus não falou para você, Ele é a resposta, para a tua vida, não o troca por nada, não vale a pena, não vale a pena, ora, interceda, porque eu creio, que as mãos de Deus, enquanto nós estamos orando, Ele está alcançando alguém, Ele está convencendo alguém, Ele está trabalhando por alguém, e a Bíblia diz, que Deus dá ordens, aos anjos do Senhor, a nosso respeito, para nos guardar, em toda a nossa caminhada, diz a palavra, a Bíblia diz mais, que os anjos do Senhor, acampam, por redor de quem o teme, e os livra, diz a palavra de Deus, compartilhe esta live, compartilhe este vídeo, para que o maior número de pessoas, possam, em uma simples e humilde palavra, saber que, ela é amada por Deus, em nome de Jesus, eu quero, agradecer por esta oportunidade, por este momento, precioso da parte de Deus, e gostaria também, que nós fôssemos fazer esta oração, uma oração, pastor Roniel, Deus abençoe sua vida, nosso amigo Leandro Luiz, Deus abençoe, Luiz Felipe, conheço também, Deus abençoe, nossa amiga Tina, abençoe a família, Emily, Deus abençoe, pastora de Ivanira, Deus abençoe, manda abraço para o Varão, a minha esposa também, e todos que vão viver por aqui depois, o Peter também, Deus abençoe a todos, nesta tarde, em nome de Jesus, você que pode, e tem um momento agora, vamos orar a Deus, assim como o Espírito de Deus, clama por almas, coloque estas almas, que estão no beco, os valados e encruzilhados, para que Deus venha, os alcançar, para que Deus possa estender as suas mãos, vamos orar a Deus nesta tarde, olhe comigo, soberano, poderoso, eterno, bendito Deus e amado Pai, ao nome do Senhor, e salvador Jesus Cristo, meu Deus, nesta tarde, ó Deus, está meu Senhor, nós nesta live, Senhor, na rádio, meu Senhor, aqui ministrando, a sua poderosa palavra, e como profeta e ministro do Senhor, Pai eterno, eu quero poder ter autoridade dos céus, para liberar esta palavra, e essa benção, meu Pai, na vida daqueles que estão com o coração aberto, com o coração quebrantado, com o espírito contrito, a Deus, que esta é a oferta, que o Senhor não rejeita, como nos ensina em sua palavra, a qual segundo a sua palavra, que meu Deus, nós, Pai, lemos, meu Deus, que o Pai, está sempre de braços abertos, Senhor, que o Senhor, possa alcançar, nos bancos falados, em cruzilhadas, Senhor, lá nos mocós, meu Deus, as vezes tem pessoas, que tem até medo de ir lá, mas o Senhor, vai lá, pelo seu espírito, que o Senhor, venha alcançar os filhos, Senhor Pai, as filhas, meu Deus, para tirar este mal, porque Satanás, Senhor, tem operado, Senhor, na vida dos jovens, adentrados, Senhor, em muitas mentes, e nós queremos repreendê-lo, na autoridade do nome de Jesus, porque sabemos que os jovens, serão os futuros profetas, e ministros da palavra, Pai, alcança, meu Senhor, cada vida, Senhor, alcança, meu Pai, esta mulher, que até pensou no suicídio, que até pensou, Senhor, em tirar a própria vida, está em processo de depressão, eu quero lhe pedir, Espírito Santo de Deus, trabalha nesta alma, neste coração, meu Pai, arranca toda a tristeza, toda a angústia, todo este mal, que tenta se alojar, sobre este coração, sobre a vida deste rapaz, deste irmão, Senhor, meu Deus, que não sabe mais, o que fazer, com suas contas atrasadas, eu também quero orar, por esta vida, porque o Senhor, também envia mantenedores, Senhor, para aqueles, meu Pai, que fazem a sua vontade, que fazem o seu querer, ó Pai, eu creio, que assim como o Senhor, sustentou Elias, enviando corvos, toda manhã, e toda tarde, Senhor, com pão e carne, o Senhor, também pode visitar, cada lar, Senhor, cada vida, ó Senhor, que conhece, cada endereço, cada situação, meu Pai, opera, Senhor, nas causas impossíveis, nas causas, que estão nos braços, nas mãos do juiz, Senhor, o Senhor, o Senhor tem o poder, meu Deus, para julgar a causa da tua filha, para julgar a causa do teu filho, libera esta causa, Senhor, arranca Satanás, na frente do caminho, Senhor, meu Deus e meu Pai, e conclua a tua palavra, a boa obra, Senhor, abençoa a entrada, e a nossa saída, seja conosco, caminhe conosco, e mostra-nos a sua glória, a sua presença, pelo poder do teu nome, nesta tarde, ó Senhor Espírito Santo de Deus, esteja conosco, meu Pai, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, eu agradeço a oportunidade, o meu dinheiro é bom, o que é que é? Só fala, o meu dinheiro é bom, o meu dinheiro é bom, o meu dinheiro é bom, e agora vamos ouvir o hino da Chiquinha, que ela pediu, né, Explodindo de Amor. Leu a pastora ali, o que ela falou, a irmã, leu, o irmão em ministrar, na igreja dela, a Divanira, Divanira, acho, né, ela escreveu, né, já falei com ela depois, é do José Hilário, Chiquinha, Pois é, eu esqueci o nome dele, eu perguntei, você não falou, Chiquinha, aí eu falei, Chiquinha, aí tem que corrigir, na volta, é, José Olalho, mais conhecido como Chiquinha, Hilário, 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 e aí eu, mas cadê a caneta, mãe, eu vou esquecer, mãe, caneta, eu vou esquecer, leu ali as coisas que eu escrevi, e aí, pra quando eu der tchau, é, já estive em outros lugares, aleluia, Senhor, tinha esquentado ali, também não tem muita intimidade, esse negócio, vai pregar uma coisa, agora, vai pregar do jeito, agora é, agora é, agora é, conhece o Felipe então? Ele é, ele estuda comigo? quatro e cinquenta e três, você tem sete, lá, eu vou pegar, irmão, cinco, cinco, vou agradecer o irmão, vou falar desse aqui, e pra finalizar, eu vou falar com o último, né, dá tempo aí, você falando essas coisas aí, dá tempo, aleluia, Deus, roteiro, o melhor que o roteiro, eu vou falar com o último, 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 A história é uma grande cena Eu vivo Para entrar em contato com o pastor Nas congregações Como que faz, irmão? Pelo Face ou pelo Whats? Então, eu tenho o Facebook Eu tenho o Whatsapp também É 41997640981 Esse é meu contato Para nos convidar para pregar uma palavra Até uma oração Nós também fazemos orações Também em nome de Jesus Também já quero aqui deixar Que também tenho bíblia para vender Material evangélico Só entrar em contato comigo Que nós fazemos aí Um preço camarada Em nome de Jesus Então, você Você ouviu Explodindo de amor Do José Hilário Mais conhecido como Chiquinha Que ele pediu Eu disse que ia tocar Eu ouviu Cumpri a palavra E pastor Muito obrigada Por aceitar o convite E por ter vindo da sua casa Um abraço Para a sua querida esposa E agora fala Dos seus produtos Que você vinde Então, eu não agradeço A oportunidade Eu também gostaria aqui De deixar meu contato Que é 41997640981 A lembrar os irmãos Que esse número No WhatsApp E que para chamar Para pregar Ministrar Orar Fazer a obra de Deus E eu com a minha esposa Nós também vendemos Bíblia Olho pra unção Roupas evangélicas Tênis Aí você Entra em contato Nesse número Aí 41997640981 Passamos cartão Até pão caseiro Minha esposa faz Então Seja feita a vontade Do Pai Eu agradeço A oportunidade A todos Nessa tarde Aqui da rádio Em nome de Jesus E agora O último recadinho Dublogando pra Cristo Aí pra você Ver a live Então agradeço A todos Que ouviram Desde as 4 até agora Quase 5 E vou falar agora Um pouquinho Do trabalho Do blogando pra Cristo Que são 8 anos Divulgando o evangelho Pela internet Com mais de 1270 vídeos Gente É muito vídeo Tem ali Pra mais de um ano Tem pra mais de um ano Então Tá aí Quer ouvir uma palavra de Deus Tem no blogando Quer ouvir cantores Da nossa cidade Cantando Tem no blogando também Tem matéria No blog Também No blog Na fanpage Do facebook E você Que quer contratar O serviço do blogando Pra ir na tua igreja Pra Pra ir na tua igreja Pra tirar uma foto Da tua festividade É só entrar em contato É só entrar em contato Pela fanpage Pelo ato também Ou só pra ouvir Então entra em contato Pela fanpage do facebook Blogando para Cristo E também entra lá no youtube E se inscreva Pra fazer parte Do blogando para Cristo E receber vídeos semanais Então é isso Agora vamos ouvir O último hino Que é Já estive em outros lugares Do Alessandro Vilas Boas E até a próxima Tchau tchau Dá tchau pra todo mundo Tchau Até semana que vem Tchau pastor Até a próxima Até a próxima Se Deus quiser Em nome de Jesus Vai voltar